Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar criando 100% igual ao anime. Bom vídeo. Ai, mas hoje o dia tá lindo pra caramba e... Eu não sei o que fazer quando eu chegar lá na Anteku. Eu tô com uma péssima vergonha. Eu estou muito envergonhado. Por que eu tô envergonhado? Porque o imbecil aqui, a Anta, vai falar aquilo pra Toko. Eu não sei como eu vou olhar pra ela. Ah, eu vi que nada aconteceu, nada aconteceu, né gente? Nada aconteceu, nada aconteceu. Aquilo foi o momento. Então, nada, nada disso aconteceu. Eu já tô vendo que o Shimura tá ali. Um, dois, um, dois e... Ah, vamos lá. Oi, Shimura. Oi, Kaneki. Você quer um café? Quero, 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 quero. Por favor. Ok, eu vou pegar aqui. Ah, por jeito que não tem ninguém hoje. Opa. Dá um cafezinho. Obrigado. Ai, pelo jeito não... Cadê todo mundo? A Toca, Hiname, o pessoal todo. Ah, a Toca saiu com a Hiname e a Ryuko. Ryuko? Quem é Ryuko? É. Ah, sim. Você não conheceu ela. Ryuko é meio que a mãe da Hiname. Ah, a mãe da Hiname. Todo mundo fala bem dela, parou, pra pensar que fala que ela é uma pessoa muito legal e gentil. Queria conhecer ela. É. Ela é uma pessoa gentil mesmo. É, eu comecei a trabalhar aqui, mas eu nunca vi ela. Ah, que bom que eles saíram. Mas, me fale uma coisa. Por que todo mundo fala desse tal gol de um olho só? Gol de um olho só? É. Ah, o gol de um olho só é simplesmente um lendário gol. Ele é conhecido como Coruja. O gol mais forte de todos. Ele é o mais procurado pela CCG, mas é uma lenda. Ninguém sabe onde ele tá. Ah... Que estranho. É que todo mundo fala dele de um jeito que dá até medo. Fala que ele é muito forte e é procurado em sei lá o que. Tem tanto um cara a mão, alguma coisa assim da CCG, quando eu dei o que o negócio catou, que ela foi sequestrada. Ele falou que eu era o gol de um olho só, mas... Você é o gol de um olho só? Não, eu não sou o gol de um olho só, né? Só que ele confundiu porque eu tenho um olho só de gol. Entendeu? Ah, deve ser algo engano. É, ele se enganou, mas... Eu daí eu fiquei isso na cabeça. Por que todo mundo procura esse gol de um olho só, sabe? Uhum. Mas ele ficou na minha cabeça, eu queria muito bem saber quem ele é... Ela... Ele. Mas... Outra coisa, já que... Só tá nas dois aqui? Só nas dois. Infelizmente, né? O movimento dois tá fraco. Ah, tá. Então dá pra conversar melhor, sabe? Eu fico pensando assim, Shimura, por que isso aconteceu comigo, sabe? Porque, tecnicamente, eu não nasci igual você, ou a Toca, ou o Hiname, que já nasceram como um gol, sabe? Eu era humano, e de um dia pra outro, por algum motivo, quando a Ryze me matou, porque eu sei que ela me matou, foi muito... Pra mim, ela me matou. Eu acordei como um gol. Nossa, deve ter sido bem estranho mesmo, né? Sim, num... Num... Eu fiquei pensando... É como se você fosse uma formiga e do nada acordasse humano. Você nem sabe o que fazer, né? É, foi basicamente isso. Eu não sei o que acontece, então... O que que eu devo fazer? Sei lá, eu sei que parece ser que é um gol há anos, e parece que foi um dos primeiros gols. Pela idade, diz muito mais. O que que você acha que eu devo fazer? Porque eu tô muito confuso. A gente não é perfeito, mas... Acho que eu vou te dar uma dica que... Uma dica só, né? Você tem que se acostumar. Ninguém... Você, principalmente, que é humano, você tem costume totalmente diferente, assim. Então, você tem que meio que ir levando a vida, né? É, que tipo, aceitar, né? A touca já falou isso. Vai ser difícil. É, é difícil. Sabe, é um outro mundo. É como se eu entrasse em um outro mundo, sabe? Sei, sei. Eu entendo. Mas, enfim... É estranho. Ai, é difícil. É muito difícil. Café tá bom aí? Tá, 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 tá. Já tá acabando já. Pelo menos... Alguma coisa de humano eu posso tomar, né? É. Bem humano até, né? O café. É, é. Única coisa... Ai, é difícil. É difícil. Não tem nada de legal pra me falar, assim? Sei lá. Sobre a CCG, alguma coisa? Eu tenho alguma coisa pra te falar sobre uma organização. Organização? Ah, é mesmo! Tinha falado... Eu ouvi falar pela touca sobre uma organização ao... Algo iri? É, essa mesmo, essa mesmo aí. Eu fiquei meio... Hum... Que organização doida é essa? Tipo, eles são do bem? São do mal? Não, então. Ela é... Ela é uma organização peculiar. Ao mesmo tempo, ela é, digamos, meio que do mal, né? Mas também, ela tem o seu conceito do bem. Que é, digamos, liberdades aos gols. Porém, o jeito deles não é muito certo, sabe? Ah, a touca falou que eles são bem cruéis, assim. Tipo... É, eles são... Eles que fazem a quantidade de rebelião que tá acontecendo. Você toma cuidado com eles, viu, cara aqui? Toma cuidado. Tá. Eu vou... Só a gente processa que é... Eu não tenho ideia quem são eles, mas eu vou tomar cuidado. Ok. Olha, eu não sei por que fizeram isso com você, mas você só tem que aceitar, né? Ser um gol. É. Eu tenho que aceitar ser um gol. Só que é difícil. Porque vocês parecem ser tão fortes e eu sou tão fraco. Porque eu mal consigo liberar minha cagune e tal. É tão difícil. Ó, eu vou te falar uma coisa que vai ficar entre nós, viu? Uhum. Uhum. Ó, você toma bastante cuidado, porque querendo ou não, você errou agora, né? É. E... Que apareceu do nada e é de um olho só. Então, toma bastante cuidado. Até porque a CCG vai te caçar. Lógico. Danteico vai... Nós aqui, Danteico, vai te proteger, né? Ao máximo que a gente pode, mas... Você sabe como é a CCG, né? É. Tem tanto aquele amor da CCG, já... Me confundiu com o de um olho só. Ele que queria, queria me matar. Mas me conta aí. Como é que tá indo essa nova... Uhum. Digamos que... Hum... Minha nova vida... Ah, tá. Gente, gente, socorro. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, eu não sei o que que eu faço. Calma, Touka. O que foi? Eu. Eu, a Hinami e a Ryoko, a gente tava caminhando. E a CCG atacou. Eles mataram a Ryoko. E agora... E agora... Como assim? O Shumuro mataram a Ryoko. Como assim? Me ajuda, eu não sei o que que eu faço. Eu também não sei o que eu faço. O que que a gente faz? O Shumuro, o que que a gente faz? Tem ideia? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Não, pera. Não, calma, calma. Meu Deus. A gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Não, pera. Meu Deus, a Touka, ela foi louca. Cadê ela? Ela sumiu. Nossa. Eu perdi ela de vista. Pera, faz assim. Eu vou ir atrás dela. E você tenta chamar... Alguém. Alguém pra ir ajudar. É. Vê se tem algum... Eu vou chamar. Isso, vê se chama... Não sei. Vê se chama alguém pra ajudar lá. Eu vou atrás da Touka. Ok, toma cuidado, hein. Tá. Meu Deus. Pera, pera. Calma. Ai, não dá. Não dá pra ser um gol tranquilo. Como assim? A Ryoko morreu. E a Hiname foi pega pela CCG. Coitadinha. Ai, a cabeçuda da Touka foi sozinha de novo. Ai, meu Deus. Lá vou eu. Ai, espero que o Shimura consiga chamar... Algum... Alguns gols pra ajudar. Porque tem bastante gente forte do gol. E eu vou tentar segurar o máximo possível. Mas... Pra onde eu vou? Eu não faço a mínima ideia. Tá, pelo... Pera. Pera, parece que eu vi ela passando por aqui. Calma. Vamos continuar correndo por aqui. Ai, meu Deus. Touka! Touka! Ai, meu Deus. Meu Deus. Ela tem... Ela tem um... Sem parafusamentos. Ela vai pra cima do... Pelo amor de Deus, cara. Por que que tem que acontecer isso? Por que a CCG não deixa nós... Paz? Como assim toda hora a CCG sabe aonde tem algum... Algum cara de nós, Anteico? Como? Como? Alguém sabe? Eu lembro que a Touka falou que deve ter alguns... Não é espião. Eu não sei muito o que dizer. Touka! Oi! Peraí. Eu tô ouvindo alguns barulhos aqui. Calma. Eu ouvi algum barulho estranho aqui. Não sei. Alguma intuição minha disse que tem alguma coisa... Pera, pera, pera. Eu tô... Eu tô vendo... Quem que é aquele ali? Não. 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 Não é ele de novo. A mão. Eu tô ouvindo alguns barulhos.